Olha só meus amores, a Renatinha aqui ao vivo no nosso Fire Fight Champions 3ª edição que tá bombando, olha só. Renatinha tá aqui com ele, que pôs moral, pôs moral. É o Mauro Moraes, é isso mesmo? Ele, da equipe, a cala desses caras aqui, que lutou categoria 100 quilos. E uma questão exótica, cara, ele lutou com um bebê gigante, é isso mesmo, um bebê enorme. E, no primeiro round, foi um divisor de águas, entrou um cotovelo, que quem vai falar disso é ele. E aí, meu querido? Tudo bom, Renatinha? Tudo bom. Pois é, então, ele, meu oponente, além de 12 quilos a mais, ainda era mais alto. Eu pesei 115, ele 117. Eu pesei 105, desculpa, 105 e ele 117. Mesmo assim você aceitou a luta? É, foi acima de 100 quilos, né, absoluta, gente. Tá pressuposto a isso, né? Tive que aceitar. Achei que ele era até menor na estatura, mas na estatura também ele é um pouco maior. Mas, graças a Deus, eu dei um ponto de controlar bem no primeiro round, dei duas quedas boas no primeiro round. E, graças a Deus, encaixou o cotovelo, que eu vi que eu dei uma assustadinha, que deu para administrar no segundo round. Eu dei uma guardada, para no terceiro round voltar a atacar para garantir a vitória. Uma pergunta. Deu certo. Uma pergunta agora, saindo um pouquinho da técnica e indo para o seu psicológico. Conta para mim. Quando você se deu conta que ia lutar com um bebê, você pensou, cara, você é um atleta maduro, vou pegar um bebê, você já pensou logo no gás. Conta disso, você ficou com medo, cara? Fiquei, porque eu com 33 anos, eu não sei a idade dele não, esqueci de um branco agora, mas eu sei que ele é bem mais novo. Aí o fator gás entrou, eu pensei agora, pensa um menino de 20 anos, você olha para ele ver que ele é mais novo, grandão, mas eu para administrar. Como diz, Renatinha, se eu tenho 30, traz dois de 15 que eu arrebento. Experiência vale também, né? Meu querido, se a Renatinha perguntar para você hoje, para quem você dedica essa vitória, o que você me diria? Para minha família, para minhas sobrinhas, que estão ali, meu melhor amigo, que está participando, minha irmã, minha irmã. É isso aí, minha família, meu sobrinho, meu irmão também está aí, para minha família, graças a Deus, em primeiro lugar. E segundo para a equipe, né? Os meninos que me ajudam aí dia a dia, a Cala, centro de treinamento, a Cala rende mais, isso aí. Conta para a Renatinha como é que são os bastidores de vocês, os sparrings. Rapaz, o treino ali é coisa de doido, rapaz. O filho chora e a mãe não vê. O filho chora e a mãe não vê. E olha lá, ficar em pé e tentar continuar o máximo possível. Se o filho chora e a mãe não vê, é por isso que ele vem e não está com o bebê. É, mas é claro aí. Olha só, meus queridos, Salvador, e você ganhou. A Renatinha vai deixar o microfone aqui com vocês, para que vocês possam soltar o pulmão aqui no microfone esportivo mais feliz desse país. Um, dois e um, fui! Cala a gente mais! Cala mais! Fui, galera!